Fala galera, meu vídeo do canal Gameplay M2 aqui, fala moreca e manos, eu não imaginava quando isso ia acontecer novamente né, pensei que fosse demorar um pouco mais, chegou mais cedo do que eu imaginava, o RD vai voltar com a série Vida do Crime, ele soltou um teaser no canal e além de um teaser, ele também fez um vídeo de mais de 20 minutos, na verdade, de quase meia hora, mostrando a nova favela que ele vai usar nessa série do Vida do Crime. Eu vou reagir, tá, ao teaser que ele já fez, tá, no canal dele e também eu vou assistir um pouco, tá galera, o comecinho, tá, desse vídeo aqui da qual ele mostra a favela, eu não vou assistir todo porque, mano, eu não gosto de colocar vídeos react aqui muito longo porque, sei lá, mano, eu não gosto né, caso vocês tenham interesse, eu vou deixar o link dos dois vídeos na descrição que eu vou reagir, tá bom? Então é isso, RD, tamo junto, cara, parabéns, finalmente você vai voltar com a série, máximo suporte pra você, tá, galera, vão lá no canal dele, vocês que já acompanharam o Barba Negra e tudo mais, cara, vão lá. Vou fazer o react aqui pra vocês, deixa o likezão aí pra fortalecer e vão lá no canal do RD depois que assistir o vídeo, tá bom? Tamo junto, galera, e valeu, é nóis, se bora pro react. Tá, vamo lá, rapaziada, primeiro eu vou assistir o teaser oficial. Na moral, eu preferia a... Pensei que a gente fosse ver a cara da RD, eu já tava me preparando aqui pra tomar um susto. Mas não, não é, já vai logo pro teaser mesmo, pra ser que fosse ver a cara desse cabeça de lâmpada aí, mas não... Tamo junto, RD. Ó, Santos. Qual foi aí, né, cruzeirão cabuloso? Ixi, nós intoca, intoca. Ih, rapá. Força tapa. Lembrou, lembrou o Paulinho, né, o personagem. Ó, garopa, garoa, garopa, né? É um peixinho. 11 do 11, 11 de novembro. Que dia é hoje? Eu tô assistindo esse vídeo. Dia 10, amanhã. Segunda-feira. Meu Deus do céu. Amanhã, na segunda-feira, vai ter episódio já. Ó, é papo reto, tá? Deixa eu comentar aqui algumas coisas. É... Uma das primeiras coisas que eu percebi, eu acho que vão ser... Eu acho que ele vai focar a história, pelo que eu tô vendo, né, que apareceram muitos personagens. Eu acho que... Eu tô chutando, eu não sei, tá? Eu não sei como é que vai ser essa história, mas... Aparentemente, ou são dois amigos, né, ou são dois irmãos. Que é esse cara aqui da camisa do Santos, esse outro maluco aqui sem camisa, que é o que vai aparecer depois com a camisa do Brasil, tá? Esse aqui deve ser a mãe deles e tudo. Deve ser uma galerinha bem... Bem humilde. Ó, de novo o cara com a camisa do Santos. E pá, lá com a bicicletinhazinha motorizada. E o amigo dele lá com a camisa do Brasil, que tá escrito Neymar Junho, né, na camisa do Neymar, da CBF, da seleção brasileira. Peraí, 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 peraí. Tem alguma coisa aqui. O cara... Será que são namorados? Nossa, que estranho, mano. E os dois aqui foram presos. Ah, isso aqui é aonde? Será que isso aqui... Eles estão sendo julgados, pô? Será que eles estão, tipo... Sendo julgados? Será que isso aqui é, tipo, um tribunal? Uma coisa é certa. Já deve ter alguns episódios aí rolando, né? Porque... Provavelmente essas cenas aqui já foram pegas dos primeiros episódios. E eu sei que o RD, tipo, sempre quando coloca, assim, um... Ele já deve ter com uns dois ou três episódios aí já gravado. Entendeu? Já porque ele coloca na sequência. Bem provável. Quem vai participar eu não sei, mas, enfim... Esse foi o teaser, tá, galera? Bem bacana, gostei. Um teaser curto. Não entregou muita coisa da história. Bem simplesinho, básico. Acho que ele pegou só algumas cenas ali do... Do primeiro episódio. Mas, vamos lá, porque o mais interessante... É, deixa eu deixar o like aqui. Comentar. Hehe. A tropinha aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Caraca, que susto, meu irmão. Meu Deus do céu. Que susto, velho. Tá maluco, velho. Que susto, cara. Pelo amor de Deus, velho. Nossa Senhora. Ô, RD, você tá cobrando quanto pra assustar um... Uma casa de... Três quartos, dois banheiros. É quanto? Aceita pix, faz parcelamento, pô. Tá maluco, mano. Que lata é essa, velho. Tomei um susto aqui. Quase que... Quase que meu coração sai pela boca, velho. Tá maluco. ...a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje no GTA V para mais um episódio ainda da nossa série de GTA V Mods, galera. E no vídeo de hoje, eu vou estar mostrando a vocês a nova favela que nós vamos usar na... Olha aí, viu? Eu não falei que ia contar a história de dois personagens? Ia focar naquela da camisa do... É óbvio, né? Eles foram os que mais apareceram. Mas tá aí, ó. O carinha com a camisa da seleção brasileira. Né? O que tá com o escrito Neymar. E tem o outro amiguinho dele lá. Não sei se é amigo, irmão. Não sei. Deve ser muito próximo. Que tá com a camisa do Santos. A nova série de GTA V Vida do Crime, galera. Isso mesmo. Recentemente, eu postei um teaser aí, anunciando o retorno da série de GTA V Vida do Crime, com uma nova história, novos personagens e novas aventuras, beleza? Teve gente que gostou, eu começar uma nova série aí com a história do Zero. Teve gente que não gostou, porque gosta muito do outro personagem. Eu respeito a opinião de vocês, galera. Respeito a opinião de todo mundo. Não dá um não. Não dá um não, velho. É que é aquele outro personagem. Aquela série de Vida do Crime tem 6, 7, 8 anos, sei lá, beleza? E muita coisa já aconteceu de lá pra cá, galera. Não dá mais, tipo, pra continuar com a história daquele personagem de um jeito que, tipo, não fique com muitas pontas soltas. Mas qual é o nome desse personagem? Por isso, eu resolvi iniciar uma série do Zero com um personagem do Zero. O nome dele? Que vocês me entendam, beleza? Mas esse vídeo não é pra falar disso. Esse vídeo é pra mostrar a vocês a nova favela que nós vamos usar na nova série de GTA V Vida do Crime, beleza? Favela do Caju. Não tá entrando aqui no golfão, galera, pra gente já ir em direção à favela, beleza? Mas eu já quero agradecer a vocês aí, certo? Recentemente eu tinha feito um vídeo comentando que a gente tava precisando da ajuda de vocês pra gente estar adquirindo essas novas favelas, certo? Não chegamos nem perto do valor, tranquilo? Mas teve muita gente que ajudou e eu agradeço muito de coração. Oxe, eu não sabia disso não. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não só de quem ajudou, mas também de quem não ajudou, beleza? Tamo junto, galera. Mas conseguimos, galera. De qualquer forma, conseguimos aqui as favelas, beleza? E vamos usar essas novas favelas na nova série de GTA V Vida do Crime, beleza? No momento, são três favelas. Vou mostrar uma nesse vídeo e depois eu vou fazer outro vídeo mostrando a outra. Mano, 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 mano. E assim por diante, beleza? São três favelas nessa nova série do Vida do Crime. Três, três, três. Esse vídeo aqui é só da primeira que ele acabou de falar. Bora ver, mano. Bora ver. Eu tô... Eu tô meio assim no hype, mano. Tô mostrando aqui hoje a vocês a favela do Complexo do Caju, beleza? Não sei se na série a favela vai ter esse nome, tranquilo. Mas o nome dessa favela aqui é Complexo do Caju, galera. E essa favela aqui, galera, é do pessoal da Quebrada Shopping, beleza? Vou tá deixando o link do canal da Quebrada Shopping aí na descrição, beleza? Pra você que tá procurando favela de qualidades. Na moral, galera, não tô falando da boca pra fora. Juro pra vocês. Vocês vão ver os vídeos e vão tirar suas próprias conclusões, beleza? Não estou falando da boca pra fora. São as melhores favelas de GTA V do Brasil, beleza? Não tem outras favelas iguais às favelas da Quebrada Shopping, beleza? O link do canal tá aí na descrição. Você que é dono de servidor de RP ou você que tem um servidor de RP e quer uma favela de qualidade no seu servidor, o link do canal da Quebrada Shopping tá aí na descrição. Dá uma passadinha lá. Tem várias, várias, várias favelas, beleza? Então... Proibido tirar de giro e chamar no grau. Sujeito a cacete. Não aceitamos isso na... Caraca! Gostei disso aí, mano. Ficou da hora. Mano, bacana, bacana. O RD tá dando suporte da hora pros caras aí da favela do Complexo do Caju, né? Do favela... Quebrada Shopping, né? Vale muito a pena, certo? E olha aqui, galera, ó. Essa é a favela Complexo do Caju. A primeira favela que eu vou estar mostrando a vocês, beleza? E já de início tem uma faixa aqui, como vocês podem ver, né, galera? Complexo do Caju. Com a mãe que é... ...e do tirar de giro e chamar no grau. Sujeito a cacete. Não aceitamos isso na comunidade. Adoro. Isso aqui não é bagunça, não, beleza? Isso aqui não é bagunça. Ah, não é bagunça, não. Então, a galerinha que gosta de dar grau aí, ó, gosta de tirar de giro, não faça isso aqui no Complexo do Caju, beleza? Aqui à nossa esquerda já tem um beco. Vou mostrar a vocês esses becos já, já. Aqui à nossa direita tem uma porta aí, como vocês podem ver, e uma escada, que também dá em um beco. Já vou mostrar tudo isso pra vocês, beleza? Vocês estão escutando barulho de cachoeira, não estão? Presta atenção. Então, não estão? Pois é. Nós estamos aqui em uma cachoeira, essa favela que fica em cima de uma cachoeira, galera. E, mano, eu vou mostrar, galera, vou mostrar. Se eu ficar só falando, vocês não vão me entender. Aqui já tem uma padaria. Padoquinha. Vamos descer aqui, ó. Padoquinha. O Golfão, pra eu estar mostrando vocês aí a padaria, certo? Aqui, tipo, precisou comprar um pãozinho, precisou comprar alguma coisa, ou simplesmente tomar um cafezinho, pode vir aqui na padaria que tem, beleza? Você vai encontrar aqui na padaria. Da hora, da hora. Na padaria. Farmaria. Padoquinha, padoquinha. Vem de sigelinho. Vou entrar ali também pra mostrar pra vocês. Tem algumas mesinhas aí, uma área de lazer aí para os moradores, beleza? Vamos olhar, andar mais um pouquinho aqui, ó. Vocês já podem ver que aqui na frente tem um mototaxi, certo? Tá atrasado pro serviço? Tá precisando ir logo? Aqui no Complexo do Caju tem um mototaxi aí. Nada de Uber. Ó, moto de qualidade aí do serviço de mototaxi aí do Complexo do Caju, entendeu? Você que quer ir chegar rápido no seu destino, ó, motos de qualidade aí. Vão sair daqui, né, mano? Mas vai ter mototaxi aqui, beleza? Pra você conseguir pegar sua moto e ir embora, meu parceiro. Ir embora. Tranquilo? Dá uma olhadinha aí, ó. Mototaxi aqui, ó. Tem a televisãozinha aí pros motoqueiros. Tem um videogame? Os caras aí de boa. Tem um local aí pra eles descansarem. Oficina? Tem oficina, cara. Ó, da hora. Olha isso, imagina assim, todos os pontos de mototaxi do Brasil tivessem oficina, eles iam economizar muito dinheiro, galera. Pra frente, né? Muito dinheiro mesmo, mano. Mas enfim, vamos andar, porque tem muita coisa pra gente mostrar, muita coisa pra gente ver aqui ainda. Olha lá, ó. Liga o alerta morador. Vai entrar na favela? Liga o alerta, beleza? Não entra moscando não, porque senão já sabe, né, galera? Olha, um carrinho de picolé aqui, beleza? Proibido roubar na favela. Então já fica esperto, hein? Proibido roubar na favela, galera. Beleza. Em dias de guerra, não saia pra rua, morador. Caraca, jogo do bicho. Vai acontecer muita guerra. Olha o jogo do bicho ali, ó. Caraca, jogo do bicho ali, ó. Aqui, nós temos um lava jato, beleza? Aqui tá tipo um estacionamento e tudo mais, mas é onde é um lava jato. Aqui vai ser um lava jato e tudo mais. Mano, essa favela é gigante, cara. É só trazer aqui um lava jato do complexo do Caju, certo? Vamos tá vindo mais aqui, galera. Eu deixei o golfe ali pra trás, cara, porque toda hora eu vou ter que ficar descendo. Então deixa o golfe ali, beleza? Aqui tem mais um mercadinho, tranquilo, como vocês podem ver aí, ó. Mais um mercadinho, uma conveniência pra você comprar algumas coisas. Porém, olha ali, ó. Não vendemos fiado. Aceitamos pix, cartão e dinheiro, mas não vende fiado. Certo? Fiado é só amanhã. Aí você chega amanhã, fiado é só amanhã, beleza? Enfim, aqui tem uma casa à venda. Vende-se direto com o proprietário, beleza? Aí você chega aqui na casa, galera, ó. A casa realmente tá aqui, porém está vazia. Não tem nenhum móvel nem nada. Por quê? Não tem ninguém morando, porém está à venda. Certo? Será que alguém na série de GTA 5 Vida do Crime vai comprar essa casa aqui pra estar morando, galera? Não sei, né, mano? Não sei, não sei, não sei. Interessante, interessante. Beleza? Enfim. E meio que ele já deu um spoiler, né? Que, tipo assim, a favela pode ser modificada, colocar casa, colocar, tipo assim, uma parada, sei lá, uma roda, pode colocar ali, tipo, um ponto estratégico pra, tipo, quem for entrar, o pessoal já ficar de olho, que ele fica bem na entrada, entendeu? Bacana, pô, bacana, da hora. No complexo do Caju, tem uma unidade aí de que? Da mansão Maromba, Loutoguro. Cadê você aqui, hein? Tem uma unidade aí da mansão Maromba, aqui do complexo do Caju, beleza? Olha o supino aí, ó, da mansão do supino, agachamento, beleza? Uma paralela, uma extensora, flexora, uma bicicleta, enfim, galera. Bicicletinha, hein, pá? Dá pra você se exercitar aqui no complexo do Caju, certo? Aqui na frente, como vocês podem ver, já tem um desmanche, galera. Tem um desmanche, roubou o carro, tá precisando desmanchar? Olha, mano. Aqui no desmanche do complexo do Caju, já tem um barzinho ali do lado, um barzinho bacana. Os manos já desmontam seu carro em 30 minutos, aqui é rápido, tem que ser rápido, entendeu? Pode brincar em serviço, não, beleza? Aqui tem mais uma areazinha assim, né? Aqui é o escritório do desmanche, tudo certinho, galera, tudo nos conformes, beleza, do jeito que tem que ser, tranquilo? Mas, mas, se você quiser só ficar de boa, jogar uma cervejinha, tomar uma cervejinha, o bar é aqui, ó, fica aqui do lado do desmanche, beleza? Não vou entrar aí no bar, galera, porque já já eu preciso entrar nesses bicos, cara, são muitos bicos, são muitos bicos. Até então, você pode estar falando assim, ah, RD, não tô vendo nada demais. Galera, sério, quem joga GTA V, principalmente 5M, a galerinha do RP, sabe como é difícil encontrar uma favela em que os bicos não são simplesmente bicos aleatórios, tipo, são locais que vocês vão entrar em um beco aqui e vai realmente sair em um lugar. Esses bicos vão realmente te levar pra outro lugar, beleza? E assim são os bicos aqui do complexo do Caju. Aqui tem mais uma casinha aqui de boa, tá vazia, hein? Tá pronta pra alugar. Será que vai ter alguém da série morando aqui no alto dessa casa? E detalhe, além dessa casa, eu tenho que mostrar pra vocês a casa do patrão, porém eu vou deixar mais pro final pra eu mostrar pra vocês, beleza? Enfim, lá no canal da Quebrada Shop, galera, tem um vídeo dessa favela, vou deixar aí na descrição, certo? Pra vocês acompanharem, tipo, ver toda a favela de uma maneira mais rápida, certo? Mas aqui eu vou mostrar nos detalhes, certo? Vamos tá entrando nesse bequinho aqui, ó. Olha, vai começar a mostrar os bicos, né? Onde eu disse que é, tipo, lazer pros moradores e tudo mais, uma areazinha aqui pros moradores ficarem de boa, sentado aqui conversando, certo? Aqui, opa, aqui tem uma lojinha aqui, galera, isso aqui não é pro morador, não, beleza? Isso é proibido, isso aí. Mas tem uma lojinha ali, certo? Pra cá, ó, já tem mais coisas, aqui tem outro bico que sai pra lá. Aqui tem tipo uma pracinha, tem algumas vendinhas, né, como se fosse uma feira aqui nessa pracinha, ó, e tem alguns brinquedos aí pros moradores brincarem, pras crianças brincarem, né, escorregador e tals aí, pras crianças ficarem de boa, carrinho de picolé, aqui tem a, tipo, as vendinhas aqui pra eles tomarem um suco, acompanharem uns doces aí, de boa, de boa, de boa. De fato aqui? Eu ia falar de boa na lagoa, mas o certo aqui é de boa na cachoeira. Ó a cachoeirinhazinha, ó, aí, ó. Tamo próximo da cachoeira, né, vamos chegar lá, vou descer lá. O negócio é que eu tô perdido aqui também, tá, galera? Olha aqui, ó. Os barranca aí, ó, os barranca aí. Eu creio que já vai levar a gente pra um lugar interessante, galera, ó. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, essa escadinha de madeira. A gente já vai chegar em uma pontezinha de madeira aqui, certo? Galera, essa daqui é uma das mais simples, beleza? Caraca, que da hora! Porém, eu gostei demais dessa favela, beleza? Se vocês verem o nível do trabalho do pessoal da Quebrada Shopping, vão falar, é, os caras realmente são bravos, beleza? Cara, que da hora, velho! E, tipo, questão de preço das favelas, galera, eu creio, eu vou falar isso aqui, não é algo acessível pra todo mundo, beleza? Mas você, dono de servidor, ou simplesmente você que tá tentando montar um servidor de qualidade aí, de roleplay ou de 5M, certo? Eu tenho um servidor de 5M, que é esse aqui que eu tô gravando o vídeo, porém é pra gravação, beleza? Isso aqui que eu fiz foi um investimento, favelas de qualidade, agora no servidor, beleza? Você que tem um servidor de RP e quer ter esse nível de qualidade nas favelas, é lá com o pessoal da Quebrada Shopping, beleza? Olha isso, galera! Olha esse pedaço aqui, mano! Caraca, mano! Olha essa cachoeira, beleza? Que isso, mano! Dá pra gente tomar um banho aí! Na moral, isso aqui é qualidade, galera! Papo reto, isso aqui é qualidade? Dá pra gente usar esse pedaço aqui pra fazer muita coisa na série, viu, mano? Isso é qualidade demais, mano! Vou mostrar a vocês o que tem ali, certo? Mas antes, vou vir seguindo aqui, ó, pra vocês verem que, tipo, se a gente entrou em um beco ou em uma pontezinha, ou qualquer trechinha aqui na favela, vocês podem seguir por ele, porque esse lugar que a gente chegou vai levar a gente em outro lugar, não é um local aleatório que a gente vai dar de cara numa parede, numa ponte ou algo do tipo, beleza? Caraca, velho! Mano, eu tô besta com essa favela aqui, pô! Aqui a gente pode descer, passar aqui de baixo, aí você deve estar assim, ah, eu aposto que o RD tá andando, andando, andando e tá indo pra lugar nenhum! Vou te mostrar pra onde eu tô indo, cara! Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Tô perdido, claro, tô perdido! Mas aqui eu sei que a gente tá indo pra um local bem da hora, é por aqui, ó! Aqui já tem mais uma escadinha, a gente já sobe aqui, beleza? E aqui, meu parceiro, aqui é onde a gente vai resolver algumas coisas, beleza? Se tiver alguém que tá devendo alguma coisa, vai vir aqui pra esse... É, é o tribunal! Esse cantinho aqui, certo? É o tribunal, pai, é o tribunal, é o tribunal! A gente resolveu isso aí, pra gente resolver os assuntos, certo? Ali já acaba, certo? Esse pedaço aqui, aqui, termina, tranquilo, tem um... Ah, o micro-ondas ali... Um fogo pegando ali no pneu... Aquilo ali é o micro-ondas, pai! Aquilo ali, é aquilo ali, é quando o mundo for mandar o maluco pras ideias, olha aí, ó! Certo? Ali já acaba... Micro-ondas louco, velho, olha isso, mano, olha aí, ó! Termina, tranquilo, tem um... Mano, você já pensou se ali tivesse, tipo assim, só uma caveira, Só a estrutura de uma caveira ali, pô! Num canto ali atrás do fogo... Mano, essa é da hora demais! Tendo ali no pneu... Mas aqui, ó, deixa eu subir aqui... Porque eu não sei ao certo por onde a gente passa pra vir pra cá, então vamos pegar um atalho, vamos pular aqui... À noite? Isso aí deve ficar muito bonito, a iluminaçãozinha aí, ó! Cês não dão nada por ela, né? Tá escondida, tipo, aqui embaixo na cachoeira, mais pra baixo aí do nível da favela, porém na hora que a gente entra aqui, galera, olha isso, mano! É um QG! Olha isso, galera! É um QG! Racionais MC, sobrevivendo no inferno, galera! Olha aí, Deus é mais! Aqui tá cheio de arma! Colete, arma! É um QG, pô! É um QG! Olha aí, ó! Tem mais coisas! Ilícitas, cofre, colete, mais coisas erradas aí, beleza! Escondido aqui nesse barracão que vocês chamam, galerinha da RP, é casa-bomba, né? Ó, Big Popa! Então, aqui tem um, certo? Olha aí, ó! Aqui tem munição, bomba, armamento, tudo guardadinho aqui, galera! Pedalho de pau, padalho nos outros, tudo guardadinho! Pedalho de ferro! Essa porta aqui a gente já sai na parte de trás, beleza? Tem escada, tem mais estrutura pra cima, mano! Vamos entrar aqui novamente, porque a gente não terminou de ver a casa! Tem uma escadinha aqui, ó! Porque tem mais coisa aqui pra cima, galera! Bezerra da Silva! Eu não sou santo, tenho uma máquina pra jogar um pouquinho, um sofazinho de boa, mais armas, galera! Dinheiro! Olha isso aqui, mano! Lavar de dinheiro! Olha isso aqui, galera! Ah, esses caras levaram ao pé da letra, né, mano? Lavar de dinheiro, tá de molecais, tá de molecais, tá de molecais, né? Tem muita coisa, galera! Tem muita coisa! Ai, lavar de banho, que isso, cara! Aqui a gente já sai na parte da frente da casa e se precisar, mano! Tem um spot ali, uma casadinha de um dog? Tá ligado, né, galera? Passou pro outro lado? Ficou na cobertura novamente? Pois bem! Já vamos pro lado aqui de cima, pra gente já cortar um atalho! Mostrei pra vocês a casinha ali, escondidinha, escondidinha! Beleza! E aqui, agora vamos ver onde esse bico vai nos livre! Bom, rapaziada, eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Como eu falei pra vocês, eu não vou reagir ao vídeo todo, mostrando até pra quem não viu ainda, pra quem não tá ligado ou não recebeu a notificação e viu no meu canal, vai lá, dá essa força por RD, mano! Se você já viu esse vídeo, mano, volta lá e fala, pô, vi pelo Maureca, vi o react do Maureca, tá ligado? Pra o RD saber que vocês estão acompanhando aqui as coisas que eu coloco no canal, né? Principalmente quando é voltado pro Vida do Crime, que eu sei que muita gente que acompanha o RD, acompanha as séries dele no passado, ainda tá inscrito aqui no meu canal. E, mano, que da hora, que bacana, olha a estrutura, desculpa, olha a estrutura dessa favela, olha o tamanho disso, cara! Imagina uma série do jeito que o RD faz, entendeu? Aquela série mesmo pulida, aquela série, assim, magnífica, nessa favela. Esse foi o primeiro vídeo, tá? Então é importantíssimo que vocês vão lá dar esse suporte pra ele, cara, comenta bastante, deixa o like, se possível, que eu sei que é chato pra vocês ficarem compartilhando, manda um vídeo pra algum amigo e tal, das antigas, que assistia Vida do Crime com vocês, entendeu? Compartilhe bastante, porque isso aí, galera, querendo ou não, é, mano, é combustível pro RD trazer mais séries desse tipo. E a gente quer ver mais séries do RD do Vida do Crime, né? Então, mano, esse foi o meu react, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que chegou, assistiu, deixou o likezão. Tamo junto, viu, rapaziada? Em breve, quando ele lançar mais novidades, eu vou estar fazendo react aqui pra vocês também, tá bom? É, provavelmente eu devo fazer uma live nos próximos dias, é, tanto pra reagir ao vivo do episódio, quanto também pra gente reagir a esse vídeo completo, tá bom? Imagino mais, eu vou finalizando por aqui o vídeo. Tamo junto, galera, é nóis, um abraço e cadê a tropa do Barba Negra? Cadê a tropa do Barba Negra? Cadê a tropinha? É nóis.